Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido Transcorrendo, transformando Tempo, espaço, navegando todos os sentidos Banjo açúcar, corrovado Fustigados pela sombra e pelo eterno vento Água mole, pedra dura Tanto bate que não restará nem pensamento Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensenai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei Mãe senhora do perpétuo socorrer Cambia o pelaje, a fiera Cambia o cabelo, o ansiado E assim como tudo muda Que eu cambie, não é estranho Pero não muda, meu amor Por mais longe que me encontre Ni o recuerdo, nem o dolor De meu povo e de minha gente O que mudou, o que mudou ayer Tendrá que mudar amanhã Assim como eu mudou, em esta terra lejana Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Cambia, tudo muda Tudo cambia, tudo cambia